Nelito, Nelito consegue colocar a bola para Cláudio, Cláudio, para Nelito, está na área, o que que vai fazer Nelito? GOOOOOOOL! Já está! É a alegria do futebol! Riliatos, por clube de vingança! Salva Moura! E dá-lhe nesta felicidade para a murmura! Do Giramou, na edição 2023-2024! É não, Angel, 44 minutos do jogo! Está feito o segundo gol, fácil, fácil! É, mas é uma boa jogada toda ela desenvolvida aqui no corredor esquerdo, conforme ataca o Ilieta. Há realmente ali um cruzamento bem puxado, ali um toque do central do Libolo e a bola foi precisamente...